Pai! O que foi, filha? Eu tô com uma ideia que eu acho que vai ser bem legal. E lá vem você com suas ideias. Qual é a ideia? Eu tô achando que as jabutis já se conhecem muito, sabe? Elas querem alguém novo. O que você acha da gente trazer uma visitante? Uma visitante na Jabutiland? Sei não, hein? Se bem que tem uma coisa, filha. Esses dias choveu muito. Tá tudo muito sujo lá. A gente tem que dar uma limpeza geral. Não dá pra trazer uma visita e a tua casa tá toda suja, né? Verdade, pai. Então vamos lá limpar? Vamos! Limpar isso aqui, Elia. Limpar isso aqui. Meu pai. Caraca! Massa! Massa, massa! Peraí, gente! Não dá, como é que a gente vai limpar? Peraí, Matilda! Ai, vem todo mundo! Vocês são muito curiosos. Agora sim que a água está trocada, a terra tá toda bonitinha. Olha, tá todo mundo aqui, ó, reunido. Até a fiozinha tá bonitinha. A fiozinha tá ficando grande, hein? Tá, ela tá crescendo. Meu Deus do céu, eu tô fazendo uma reunião ali, gente. Enfim, agora a gente pode buscar a nossa visitante. Eu vou de carro, vem. Quem será? Eu acho que é o Hairstyles. Quem você acha que é? Eu acho que é a Juliette. Cadê? Quem que é? Olha aí! Charlotte! Essa é a Charlotte. Oi, moça! Nós descobrimos que a nossa vizinha tem uma bonitona lá também, ó. Bonitona mesmo, que ela é enorme, ó. Ela é muito grande, muito. Oi, moça! Vamos passear? Que lindo! Vamos lá agora conhecer a Jabutilete. Já tô esperando. Aí, pessoal! Ó, pra não dizerem que já era nossa, hein? Quantas tem aí? Conta aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete copiazinhas. E agora, olha a oitava vindo aqui visitar, ó. Aí, gente! Olha a Charlotte aí, galera! Olha lá, todo mundo virando comigo. Vai assim, turma, vai, Charlotte? Aí, agora é pra ser educado mesmo. Já que ela veio visitar, a gente limpou a casa, que é o que todo mundo faz. Agora tem que dar um lanche também, né? Ah, com certeza! Então... O que que tem aí de bom? Temos cenourinhas, não só as que você tá gostando, tá? Traz aí! Meninas! Traz aí, traz aí! Pra nós! Peraí que eu vou primeiro jogar as cenourinhas. Gente, cenoura! Quem que é cenoura? Oi, Matilda já veio! Desesperada! Meu Deus, tá todo mundo correndo! Vocês têm que sair do caso, tem que abrir um espaço pra charlote. Pra visita, né, gente? Charlote, verdade! Que isso! Ai! Consegui levar uma mordida! E aqui, agora as bananinhas. Peraí que eu vou abrir as bananinhas. Pode botar uma bananinha na frente da... Abri uma aí que eu vou abrir outra. ...Charlote, acho que ela tá meio tímida. Ali, ó. Acho que a gente deixa aqui perto do pé de Seriguela... Pra adubar. Pra adubar. Minha, você quer um pedacinho, né? Deixa eu pegar um pedacinho pra você. Aqui, Charla. Comparte assim. Ih, a outra ficou presa lá. Não vai conseguir passar. É o Luizito? É, né? Acho que é. Dá a volta aqui, bobinho. Aí, ó. Só dá a volta. Aqui, ó. Olha o espaço aqui, ó. A charlote não se interessou muito, não. Acho que ela tá tímida. Tá tímida, Charla. Tá querendo reconhecer o ambiente. Tem que botar eles aqui, ó, desse lado. Que a gente tem bastante bananinha e cenoura. Pega o Luizito ali, ó. Bota ele pra cá. Cadê você, Fih? Ali, tentando passar por cima. Coitado. Você alcança? Pronto, gente. É só dar a volta. Pronto, pronto, pronto. Tem a que tá chegando aí, Luli. Vem cá, vem cá, Vali. Dá a volta também, Luli. Luli, peraí. Tem mais bananinha ali do outro lado. Vamos lá pegar, vamos? Isso, ó. Que delícia. Ó. Peguei duas carambolas madurinhas no pé também. Ah, o Hugo veio comer a bananinha que a gente botou pra Charlotte. Charlotte tá de dieta, foi embora. A dieta foi embora, gente. Não quer estragar o momento família, né? Ah, a pequenininha também, ó. Foi embora. Filózinha também não quis comer. Que banquete, hein, minha gente? Caralho, um monte de comida, tá? E eu tô com inveja. Só coisa gostosa. Carambola, banana. Acho que depois desse vídeo eu vou comer uma carambola. Cenoura. Charlotte e a nenenzinha não sentiam que... Filózinha se recolheu, foi embora, assim, filó dando uma casinha ali. E a Charlotte foi fazer crossfit. É. É o cross. Jabuticross. Uga, astolfo. Tá todo mundo comendo. Matilda tá lá. Matilda vai continuar comendo até... Matilda é a primeira a chegar e a última a sair. Essa hora, será a hora que a gente botaria seis ou até dez nomes no hotel. Mas, infelizmente, vocês bobearam no vídeo passado e não deram nem 600 likes, gente. Como assim? Aí não rola, né? Porque combinado é combinado. E eu já falei isso com vocês. Mas agora tá escudando no like, chuva de like aí, pra ter logo dez nomes no próximo vídeo, né? Vai que vocês façam muito, a gente até botou no like, entendeu? Vai que é, né? Vamos conversando. Depende do quanto de like vocês botarem, entendeu? Ai, que bonitinho. Ai, meu Deus. Caraca, já tá acabando. Vou filmar assim de pertinho. Eu acho bonitinho. Vê, elas abrem um bocão. Vamos ver se a gente consegue agradar ela com outra fruta? Claro. Vem, nossa. Será que ela quer comer melancinha? Vamos ver. Dá um aqui. Ela tá vindo. Eu acho que ela tava, era tímida. Deixa ela. Você quer, nenê? Deixa ela com ela na mão. Ah, bonitinha. Comeu. Aqui, já. Vou deixar aqui pra você, viu? Melancinha, ela gostou. E aqui, os dois brigando por uma cenourinha aqui, ó. Vou dar uma melancinha aí, então, pra ver se param de brigar. Ai, gente. E ela, ela é vijosa, ela é. É o Luizito. Luizito gulosito. Luizito, aqui, Charlotte. A Charlotte vai embora, gente. Ela é tímida. Rastolfo, meu filho. Olha isso. E lá vem o Luizito olhudo, ó. Largou aqui. É o pedaço que ele tava comendo. Vai furar banana, né? Vai vir futucar o... O que o Rastolfo tá fazendo. Eu acho que a Charlotte, ela tá mais interessada em andar, conhecer o lugar. É, mas, pois é, isso que eu tava pensando também, tá? Reconhecendo o local, né? Agora, agora estamos aqui para medir... Ó, ignora esse carro de pão está aqui na sua rua. Porque o carro do pão está aqui, literalmente, na nossa rua. Então, nós vamos medir a linda Charlotte. A gente não vai dar banho, porque a gente não sabe se ela dá realmente esse banho que a gente dá nas nossas... Dos nossos jabutis. É, então a gente não vai poder dar banho. Mas vamos medir para ver o tamanho e comparar... E comparar com as outras, eu tô com medo dela dar uma bicada no meu pé. Olha, bica, ela não bica, gente, porque ela não é galinha. Ai, socorro. Mas ela coloca o... Ela morde, mas ela não bica, ela não tem bico. Começa aqui e até aqui, que foi assim que a gente mediu as nossas. 43. Olha! Ela gosta de carinho, vamos ver se ela gosta de carinho. Nossa, tá rindo de carinho. Por favor. Ó, esse balde aqui não tem peso nenhum, ó. Você vai ver lá que não vai sair do lugar lá, ó. Que não tem nem 100 gramas, não tem não. Aí a gente pega aqui, ó. Coloca ela aqui, assim. Oi. Olha lá. Ó. 6.6 quilos. 6.6 quilos. Meu, 6 quilos. Ih, sacão de areia. Sim. Eu acho que ela foi mais pesada que a Matilda. Eu não lembro. Eu não lembro. A gente vai fazer a comparação aqui do vídeo anterior com ela pra ver o vídeo da Matilda. Rafa, papai, papai botando a tela. E aí, vocês não vão devolver ela, não? Ela já tá aqui. Ih, já tá, 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 tá. Olha eu. Gaga. Ela já tá aqui há mó tempão. Já brincou. Já curtiu. Já tá aqui umas duas, duas horas e meia. Acho que já tá na hora da gente devolver ela, né? Gente, ela é muito pute pute, muito linda. Mas ela não é moça. Ela já fez amizade. Ela já fez amizade, olha lá, ó. Ela já brincou muito. E agora ela vai voltar pra casinha dela, que é onde fica a mãe dela, né? Então... Vamos achar notinha. Vamos lá com a gente? Volte sempre, mocinha. Acho que ela não curtiu tanto carinho quanto o nosso é do Google. Os nossos são carentes demais. Ela mora muito longe da gente. Olha quem tá voltando. E olha os irmãos dela, como é que são diferentes. Os irmãos são peludos. Tá de volta. Aí depois você faz o Instagram dela, da Charlotte, que ela vai ficar famosa. Tchau, Charlotte. Tchau, Charlotte. Obrigada por ter me recebido na sua casa. Olha como pula. E vocês gostaram do vídeo de hoje? Eu gostei. Eu acho que foi legal porque elas conheceram uma nova jabutinha. Enfim, gente, foi muito legal o vídeo de hoje. Mas, ó, tem uma outra novidade. Pra quem me segue no Instagram, já deve ter visto. Ah, eu vou mostrar que eu quero ver ela. Ah, olha que bonitinho. Minha mãe fez umas luzes também, mas acho que não aparece muito no vídeo. Aparece? Aparece? Aparece. Só que sobrou tinta. E como não quis jogar fora... Tcharam! Os biquinhos do cabelo. Tava branco, que o meu pai tinha... Ele até botou o matizador. O meu ele ficou mais verde, porque ele puxou pra amarelo na hora que eu descolorir. Só que o meu pai, como já tava com o matizador, só foi branquinho, branquinho. E agora tá azul. Mas essa tinta não é boa, não. Porque você passou aqui em cima e em tudo, só pegou aqui e aqui não pegou, não. Por que será? Por que será, né? Não sei. Sei também. Às vezes a tinta não seja boa, né? Com certeza. Ok, então foi esse o vídeo. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E... Ela arruma uns 430 mil, tá? 420 e poucos mil. E muito like, né? Pra ter nome no hotel. Ó, eu acho que vou lançar um desafio aqui. Se vocês deixarem 1.500... 1.500... 1.450, eu já sei. Mas 1.500, vamos combinar 1.500. A gente faz uma parte 2 desse vídeo com a Charlotte. A gente traz ela aqui de novo. A gente traz a Charlotte pra filmar de novo com a gente. Sim, só que a gente deixa ela passar mais um tempo aqui. A gente pode, talvez, levar ela pra passear. O que vocês acham? Falam que nem um cachorrinho, não imagina. Vamos levar a Charlotte na pracinha. Vamos levar a Charlotte na pracinha. Fazer um piquenique na pracinha com a Charlotte. Isso, isso, isso. Então, 1.500 likes. 1.400 eu aceito porque eu sou uma legal, sabe? Muito like. Muito like pra gente fazer uma parte 2 desse vídeo. Só que lá, na próxima. Então, que vocês esqueçam. Bye, bye. Tchau. Fui. Pera, pera. Responde, responde. Tchau. Obrigado.